Foi em 1986, bem longe de Cabo Verde, na fria cidade de Roterdão, que viria a nascer um fenómeno da música cabo-verdiana. Naquele tempo, a comunidade de imigrantes de Cabo Verde, nos Países Baixos, era uma das mais dinâmicas do ponto de vista cultural de toda a Europa. Ali, centenas de cabo-verdianos se juntavam para fazer e gravar música e assim honrar as raízes. Foi no meio deste ambiente que seis jovens, ali criados, mas com Cabo Verde no ADN, decidiram começar um projeto musical. Primeiro de reggae, depois de Zouk. Juntaram-se mais dois vocalistas, Zé Carlos e o mítico Jorge Neto, que viria a tornar-se o rosto mais visível e a principal voz da banda. Assim nasciam os Liviti. Os anos 90 foram marcados por incontáveis hits, que os catapultaram para o sucesso. Com eles fazem turnês pelo mundo, gravam dois discos, assinam um contrato com uma grande distribuidora. O grupo o arrasava em palco, com atuações eletrizantes e o estilo único de Jorge Neto, que captava as atenções da indústria musical e do público. Em 1995, porém, os Liviti separaram-se. Os seus elementos seguiram outros caminhos a solo ou em grupo. Mas a paixão comum viria a juntá-los de novo em 2007, para a Liviti Reunion Tour, que corre dezenas de palcos e festivais. Nesta altura, todos os elementos, músicos de excelência, conciliavam as digressões com projetos musicais em nome próprio. Um fato que viria a determinar um novo interregno. Seria a amizade, o talento desmedido, a pressão dos fãs, a juntá-los novamente em 2017. E, nessa altura, sob o lema Liviti and Friends, reunindo em palco vários convidados especiais, numa digressão de dois anos pela Holanda, Moçambique, Angola, Cabo Verde e Portugal. E foi no meio desta pragem que a banda se juntou de novo para receber o Prémio Carreira, no CVMA 2023. O galardão, atribuído pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, reconhece um percurso de 35 anos, marcado por canções que ficaram para toda a vida e o papel da banda na divulgação da música de Cabo Verde no mundo. Uma noite muito importante. Não queria dizer obrigado também para as nossas famílias, as nossas mulheres, os nossos filhos, e também para todos os outros rapazes que podem estar ali também hoje. Quim Cabral, C. Carlos, Raul, Taxi, todos os rapazes que fizeram parte do Liviti antes também, a Suprema também é para eles. Mas, especialmente a Suprema ali, ela é para nós, mas não é só para nós. A Suprema ali é para nós e para os outros, nos fãs, nos públicos, tudo sempre. Tudo sempre. Tudo sempre ficar atrás de nós. Sim, eles também não gostam de aguentar aquele 35 anos, ter mal de nós gagueirinho assim. Que esse sucesso, a sucesso é de nós, mas a pessoa é que fazê-la hoje. Por isso, quero dar um aplauso para a pessoa de todos, público, fãs, para toda a gente, de todo o mundo. Obrigado. A pessoa de estar tudo sempre atrás de nós. Gray Sévora, John Fonseca, Roberto Matias, Carlos Monteiro e Aníbal Fortes sobem ao palco pela primeira vez sem Jorge Neto e mostram porque são uma das mais aclamadas bandas de Cabo Verde. E mesmo noutro plano da vida, Jorge Neto fez-se presente. No palco, os Leviti tocaram temas que fazem parte da história musical da banda e de Cabo Verde. Suscensos gravados na memória de gerações que fizeram desta noite uma das mais memoráveis dos Cabo Verde Music Awards. Esta não é a primeira vez que membros dos Leviti são homenageados no palco do CVMA. Na edição de 2021, o Prémio Carreira foi atribuído a Jorge Neto e a Gray Sévora, baterista da banda. Nessa mesma edição, o guitarrista Johnny Fonseca venceu a menção honrosa como instrumentista. Este ano, os Leviti regressam ao mesmo palco para celebrar agora como banda e brindar as mais de três décadas de carreira no espetáculo memorável. Estes estão? A CIDADE NO BRASIL